O problema que a maioria das pessoas passam é a iluminação externa da sua casa, né? Sempre tem aquele no local, nunca tá iluminado o bastante. Então eu vou apresentar pra vocês hoje aqui uma luminária que ela é carregada a energia solar. Ela não tem fio, né? Funciona o carregamento dela por energia solar. Ela vem com sensor de movimento pra que você possa passar e ela acenda automático sem ter qualquer problema. Acendendo interruptor ou procurando interruptor no escuro, né? Também ela desliga após 30 segundos que você passar pra não precisar voltar no local. Ela te ajuda bastante aí em questões de locais escuros, com degraus também. Ela tem uma bateria super boa que dá uma autonomia de até 12 horas. Ela suporta chuva, então você pode instalar fora da sua casa e ficar despreocupado que ela não vai estragar. Ela vem com a fita dupla face ali. Ou você pode parafudar ela na parede ou grudar ela na parede com a fita dupla face de alto rendimento que ela vai grudar ali. Você pode ficar despreocupado, não precisa ter nenhuma ferramenta. Não vai conseguir instalar ela na sua própria casa. Você pode até instalar ela assim, às vezes na entrada da sua casa, pra você poder procurar a chave, pra poder entrar. Vou deixar o link aqui na descrição, pra quem se interessar, procurar aí na descrição abaixo. Eu vou deixar o link do site oficial dela. E aí você vai estar adquirindo a sua e ajudando a gente aqui também no canal. Um abraço, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho